Vamos ver se você vai entrar na cabeça dele ou na cabeça dela? Mentaliza o ser humano, vamos ver se você vai entrar na mente dele ou na mente dela. Opção 1 é o cristal da cor roxa, opção 2 é o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos ver se você vai entrar na cabeça dele ou dela, ou se você já está na cabeça dele ou na cabeça dela. Bom, pra você que escolheu o cristal roxo, apesar da dificuldade, sim, você já está na cabeça dele ou dela. Você não vai entrar, se a pessoa pensa em você e veja movimentação favorável nos seus caminhos. Opção 2 é o cristal verde, se você vai entrar na cabeça dele ou dela, ou você já está no pensamento dele ou dela. A resposta é sim, e está, vai ter encontros e vem alegria e felicidade. Participe da promoção de o Responda 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. . . . .